Este vídeo é um oferecimento de loja PSN Games, use o cupom ICWOLF e ganhe 5% de desconto em jogos digitais para consoles, links na descrição. E aí, molecada, beleza? ICWOLF aqui com vocês com mais um vídeo e estamos aqui em Batman Ark Knight novamente com vocês, molecada, para mostrar um easter egg aqui para vocês do Batman vs Superman, que é o novo filme que está para sair aí nos cinemas e aqui no Batman tem alguns easter eggs relacionados ao Superman, beleza? O primeiro está aí logo após você conhece aí o Charada e você espera ele ficar falando com você, bem em cima dessa torre onde eu estou. Aí vocês olham para a direita aqui, vai ter esse prédio aí com esse logo, com esse banner aí, com esse outdoor, vamos dizer assim, do Lex, ali escrito Lex Corporation, alguma coisa assim. E aparentemente é do Lex Luthor e para afirmar mais isso ainda, para confirmar que é realmente a empresa do Lex Luthor que é o rival aí do Superman. Quando vocês chegarem nessa missão aí, que tem que ir lá na Wayne Corporation, que é o prédio das indústrias Wayne aí, que é do Batman, que faz parte do Batman. Depois que vocês entrarem lá, vai ter umas cut-in-scene, umas conversas e você vai ter que ir a uma secretária eletrônica aqui, que está no cantinho, perto da porta que você entrou. Está vendo ali um pouco do lado da foto ali? Aí vocês vão mexer na secretária e olha o que aparece, olha o que fala na secretária eletrônica, ou melhor, quem fala? Sr. Wayne, Lex Luthor falando. Peço desculpas pelo contato através de seu número pessoal, mas estou cansado de choquinhos. Lex Corporation fez uma oferta muito generosa pela dimissão de ciências aplicadas ao Wayne Tech, mas sua constante disponibilidade parece não ser uma agenda ocupada, mas um comportamento excessivamente antagônico. Vamos, encontre-se comigo. Sei que podemos chegar a um acordo. Um homem de gosto refinado como você não precisa de uma divisão de ciências aplicadas. Precisa de alguns bilhões de dólares. Mais alguma coisa estaria... E aí, nessa mesma secretária, eu vou deixar rolando aí pra vocês o Coringa aí, também dando uma trollada aí, que seria também um easter egg aí, só que do próprio Batman e o Coringa, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e fique aí com o Coringa no final. Dá aquele like, ele fala, se possível. Se inscreva no canal, molecada. Valeu, falows e fui! Eu sei que você está ouvindo. Você tem duas novas mensagens. Ah, Cruz, o que é que estou falando ao seu pai? Está na hora de nós dois termos uma conversa sobre essa história de fantasia. Próxima mensagem nova. Bruce, aqui quem está falando é a sua mãe. Eu só queria dizer... Desculpe, desculpe. Aqui é engraçado demais. Sabe por que eles estão mortos?